A galera cruzando aqui a Apodi né, a rua Apodi Essa aqui é a Avenida Rio Branco galera, aqui é centro né Galera, Largo Rui Pereira né, aqui é conhecido também o Beco do Zanrieira Galera, aqui cruzamento com Arrojão Pessoa né, sentido aí direito é sentido Catedral Avenida Marechal Deodoro da Fonseca também né galera Cidade alta Esse meu centro de direto aqui até ali a Tavares de Lira né, bairro da Ribeira galera Hoje é dia 19, 19 de julho de 2022 Esse prédio aqui galera, é o Barão do Rio Branco né, Galeria Barão do Rio Branco, cruzamento aqui com o Lice Escalda galera Barão do Rio Branco, galera o camelódromo aqui da cidade fica aqui do meu lado esquerdo né Por trás aqui do Correio, Correios Logo ali galera ali ó, camelódromo né Aqui também dá acesso ao camelódromo galera, aqui ó Por trás do Banco do Brasil né, por trás do Correio Aqui é o Sesc da Rio Branco Carreio Branco, Galera Esse edificio aí é o João Alímpio né, é o maior aqui do Estado, é um dos maiores do Brasil né, é um dos maiores do Brasil né, é um dos maiores do Brasil né, E aí E aí E aí E aí E al lado do teatro Iaca oberto do Maranhão Galera, a praça Alguém Severo rodovia velha bairro da ribeira isso aqui é zona oeste pegar aqui é o maracascudo uma rua maracascudo sentindo aí metropolitana da cidade vou pegar aqui na junteira aqui é o sesto aqui tem outro sesto aqui na cidade chegando aqui do lado da prefeitura ali é o antigo palácio do governo aí de frente aí é a praça 7 de setembro aqui é a assembleia galera vou pegar aqui navegar o Bartolomeu essa rua aqui isso aqui tudo é centro mandar um alô aí pro colega Antônio Carlos Rio de Janeiro né galera aqui é o ainda é o beco da corona do cascudo né da rua becinho galera aqui é a praça padre João Maria né aqui ó Gário Bartolomeu vou pegar aqui João Pessoa galera essa rua aqui é Gonçalves Leandro né mas eu vou pegar aqui a esquerda centro da esquerda a ofendida Rio Branco galera tem cruzamento aqui Rio Branco João Pessoa aqui já dá pra ver galera ali na frente né a catedral metropolitana a antiga fica aqui sentido ao contrário né fica de frente a praça André de Albuquer galera antiga antiga catedral aqui é Rio Branco aqui na esquina antigamente era as lojas C&A galera usar aqui a princesa Isabel essa rua aqui galera salva aqui ela fica aqui do lado da riachuelo né cruzar aqui é Rua Pudir galera essa rua essa rua aqui que eu me encontro é a José de Alencar né eu saio aqui na Deodoro galera aqui a Deodoro da Fonseca né Avenida Marechal Deodoro da Fonseca essa aqui aqui do Baldo viaduco do Baldo galera galera aqui nesse mesmo local aconteceu um acidente grave né galera 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 aqui a a Olito Meira né a rua do da escola Nossa Senhora das Neves fica aqui do meu lado direito galera e aí e aí e aí Música 6h36 galera, o gasolina, o posto BR, que é o posto natal, fica aqui na esquina de Alexandrino Alexandrino com o Alenco Meira Música Galera, essa parte aqui já é o finalzinho da feira, né, aqui do Alenco, essa parte aqui Eu passei aqui um dia desse, eu falei que era domingo, né, mas a feira aqui sempre é no sábado Ela inicia lá na Coronel Estevam, né, na Avenida Nova, vem até aí Essa aqui já é a Rua dos Camindés, galera Vamos usar aqui a Presidente Bandeira, isso aqui é mais Roliprim, galera, também Zona Leste, né Rua dos Camindés Galera, o almoço aqui é barato, né, às vezes o almoço aqui também Para R$ 6,00 Antigamente era R$ 3,00, né, galera Aquela menorzinha, né Galera cruzando aqui a Avenida 3, né Para o Presidente Bandeira Continuando aqui na Rua dos Camindés Essa rua, ela só vem até aqui o Mercado, galera Aqui o Mercado da 6, né Da Avenida 6, aqui é o Mercado Antônio Carneiro Aí a frente aí, galera, é a Presidente Sarmento, né Avenida 4 Sentido à esquerda aí, galera É sentido ao Mercado também da Avenida 4, né Aqui é o Mercado da 6 E ali é o Mercado da 4 Galera, passou aqui o sinal, ela já muda de nome, né Já interventou o Mário Câmara Avenida 6 Avenida 7 é do outro lado, galera Aqui do meu lado direito, né Essa parte aqui já interventou o Mário Câmara, galera Você pegar aqui a bilhete, né Aqui no JornalÁ E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a Igreja Universal, galera. O Reino de Deus, né? A Igreja do Bispo Edir Macedo. Galera, aqui a Coronel Estevam, né? Avenida 9. Vou cruzar ela. Já me aproximando aqui da... Galera, essa ruazinha aqui é a Sampaio Correia, né? Essa rua aqui beira a linha do trem. Já me aproximando aqui da rua da Feira, né? O dos Paianazes, galera. Aqui onde acontece a Feira do Carrasco. O dos Paianazes. Doutor Manuel Miranda, galera. Essa daqui é a Rua dos Paiatis. Aqui tudo à esquerda aqui vai dar sentido aí a Bernadiveira, né? Antiga Bernadiveira. Hoje Nevaldo Rocha. Já chegando aqui no cruzamento com a Rua dos Pegas, galera. Rua dos Pegas. Rua dos Pegas. Esse aqui é bairro das Quintas. Desceu aí, galera. Já é a Mar do Negócio, né? A Avenida. Pegar aqui a direita. É o mercado, galera. Galera, aqui de frente, né? Mercado bairro das Quintas. Mercado público. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Na São Geraldo, né? Rua. Rua São Geraldo. Rua São Geraldo. Rua São Geraldo. Rua São Geraldo. Obrigado.